Fala aí, eu sou o Luiz Otávio, você está nos Dois Faladores e no vídeo de hoje, com a chegada do terceiro episódio de She-Hook e com a estreia de O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, a gente pode falar tranquilamente que a semana não foi fácil para o nerd tóxico. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, não deixa de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal, fora os conteúdos extras que a gente faz ao longo da semana sempre que dá. A série da She-Hook já está no seu terceiro episódio, já tem três semanas que ela estreou, olha, hein? E ela, desde o começo, vem tocando em pontos, vem falando da questão do papel e da posição da mulher na sociedade. Isso é assim desde os quadrinhos, talvez não desde o começo dos quadrinhos, quando ela surge, mas isso é assim lá, desde os quadrinhos, e com a série não poderia ser diferente, inclusive era o medo que a galera que acompanha os quadrinhos e que gosta da She-Hook tinha em relação a como a série iria tratar isso. Então, dentro do primeiro episódio, você tem ali ela já trazendo algumas questões e, desde o começo também, você tem o chato reclamando que Ai, eu quero o meu Hulk, o meu Hulk não é assim, estão acabando com o meu Hulk por causa de uma agenda para colocar a She-Hook melhor. Ai, cara, não acredito que eles disseram que a She-Hook consegue controlar melhor a raiva dela, porque ela passa o dia todo tendo que se segurar por causa de macho. Então, a série em si já vem, desde o início, provocando esse tipo de reação, que já era até esperado, infelizmente. Tão esperado que nesse terceiro episódio, a Marvel esfrega isso na cara do telespectador, na cara do chato que está ali só para reclamar. Ela pega muito do que ouviu, claro, nos quadrinhos, mas muito do que ela vem ouvindo nos últimos anos de MCU, principalmente com as produções dessa fase mais recente, que foram fases que acabaram tratando de questões um pouco mais complexas, até de questões identitárias. Claro que você teve Pantera Negra já fazendo isso, mas essa nova fase da Marvel, ela trouxe essas questões de uma maneira mais abrangente, vamos dizer assim, quando você tem ali a Kamala, quando você tem o Shang-Chi e outras produções. O próprio Falcão, o Soldado Invernal, a série, né? Só que nesse terceiro episódio, eles resolveram realmente esfregar isso na cara do chato, né? E falaram, a gente sabe tudo que você fala, a gente já sabe tudo que você vai dizer, a gente já sabe quais são as reclamações que vão vir. Então, meu querido, pode fazer o barulho que você quiser, que a gente sabe que você vai reclamar e a gente não está se importando com isso. Ele deixa isso muito claro quando a gente tem a reação das pessoas na internet, a gente vai vendo os comentários do tipo, Ah, estão diminuindo o meu Hulk para colocar essa Shihuki mais poderosa. Ou então, ah, está acabando com os heróis homens, agora só tem o herói mulher. Ah, eu acho que podem ter os heróis delas, mas por que não criam uma herói só para elas? Então, comentários que a gente está cansado de ver na internet e a Marvel vai lá e fala, Cara, ó, fica aí no teu mundinho, a gente sabe que você está reclamando, isso não é para você. E ela brinca tanto com essa questão sobre a questão do macho babaca, a questão do macho chato, e a questão de como esse cara consegue se dar bem no mundo, muitas das vezes, mesmo sendo chato, que o próprio episódio mostra isso. Então, um spoilerzinho bem curtinho aqui, não é sobre a trama principal do episódio, é sobre uma trama paralela, mas a gente tem um personagem que é babaca, desde o primeiro episódio, desde os primeiros cinco minutos da série, é o típico hétero top. E ele se dá bem no episódio, ele consegue ganhar um caso justamente por ser hétero top, justamente por ser babaca. Ele ganha o caso quando conseguem comprovar que ele é o macho babaca. Isso também é um outro sinal claro da série, mostrando que, como mesmo você sendo um cara chato, como você sendo um cara babaca, como você sendo um cara repulsivo, até isso pode funcionar a seu favor na nossa sociedade. E quando a Marvel faz esse tipo de coisa, não é porque ela é um fenômeno, não é porque ela é um gênio, é porque isso acontece desde que o mundo é mundo. E quando a gente fala de que desde que o mundo é mundo, vamos para a Terra-média. Mas antes, só um parênteses aqui. Sabendo que tudo isso acontecer, a Marvel deixar acontecer também toda a polêmica do CGI, é só dar munição para o inimigo, entre aspas. Porque esses caras não são inimigos da Marvel. Teriam que ser muito mais coisa para poder ser inimigo do que a Marvel é hoje, do que a Marvel sempre foi. Então, dar mole com o CGI dessa série é justamente você dar munição para quem precisa fazer barulho, para quem quer fazer barulho para se sentir bem. Mas indo para a Terra-média, a gente tem, então, a estreia de Os Os Anéis e Os Anéis do Poder, que temos no papel principal Galadriel. E, infelizmente, toda vez que você tem uma série em que uma mulher é colocada numa posição, que nem é de poder, mas numa posição em que ela acaba se sobressaindo, em relação aos homens, eu não vou entrar nem aqui no mérito de dizer ah, não é homem, é elfo, não é mulher, é elfa. Eu não estou falando aqui da questão do gênero masculino e do feminino. Toda vez que a gente tem uma produção em que você tem a personagem do gênero feminino se sobressaindo em relação aos personagens do gênero masculino, você tem a mesma blá 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 do ah, estão querendo lacrar, ah, por que estão fazendo isso? Chegou ao cúmulo, eu vi numa reportagem falando sobre reclamações que as pessoas falaram, do tipo, a personagem não quis seguir conselhos ótimos só para poder se superar, só para poder se sobrepor. Meu querido, o conselho ótimo é você fingir que não está vendo que o Sauron não foi derrotado. O Sauron ainda existe, isso é conselho ótimo aonde, meu querido? Você não está entendendo o que está acontecendo na série, não? Não é possível. Uma série sensacional, uma série super bem feita, uma série que você consegue ver que tem ali todo um valor de produção, que o Jeff Bezos largou a grana e deixou a galera fazer mesmo o que queria, e você está reclamando, porque a Galadriel não é a Galadriel que você conhece. Vamos lá, né, gente? Boring! Outra coisa também que a Sauron já enfrentou desde o começo foi quando se descobriu que teriam atores negros fazendo os personagens. Ah, não pode ter elfo negro. Ah, não pode ter anão negro. Meu querido, elfo não existe. Os anãs, se eu não me engano até a tradução é diferente, mas o anão que aparece representado no universo do Tolkien é diferente do anão que a gente tem na nossa realidade. Quem estuda isso, quem trata melhor das obras do Tolkien o Tolkien fala que ele fez questão de fazer essa diferença, para colocar realmente como um outro grupo. Então, você querer dizer que esse povo não pode ter uma pessoa negra? Por quê? Ah, porque é na mitologia nórdica, na mitologia inglesa, pois não sei o que. Ah, meu querido, pelo amor de Deus, né? Aí não pode ter um elfo negro porque na mitologia... Não dá. Fica aí a galera fazendo barulho na internet. A segunda temporada já está confirmada, mas se você para para observar como está a opinião do público nos sites que abrem para que o público possa se colocar, está lá a galera metendo malho, está lá a galera dizendo que a série é uma porcaria. Sem precisar ir nesse site, vendo o Twitter de algumas pessoas que produzem conteúdo na internet, os comentários tentando menosprezar a série, dizendo que a série está tudo errada, dizendo que a série não é nada daquilo, que só é uma série bonitinha. Queridão, tu pode chiar à vontade, mas a caravana está passando. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não foi focado numa produção específica, mas muito mais sobre as questões que aconteceram essa semana. Se você chegou até aqui e não está inscrito no canal ainda, não deixa de se inscrever, clica no joinha também, já que você chegou até aqui, e deixa aqui nos comentários o que você acha, se você concorda, se você não concorda. Agora, na linha da educação, mesmo concordando ou discordando, que nem gente civilizada, então, mais uma vez, se inscreve aqui no canal, procura a gente nas redes sociais, tudo dois faladores, e nós também estamos lá no site Faixa Pop com uma coluna, então vai lá também, o link está aqui também na descrição, vai lá para conhecer o nosso trabalho. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.